Alô amigos do Rio Grande do Norte, a você que me acompanha sempre no meu blog Cardoso Silva na TV as notícias de Caicó e a gente lamenta que infelizmente a violência vem crescendo cada vez mais as imagens podem mostrar na tela um assalto aqui em Caicó onde lamentavelmente pessoas são vítimas todos os dias da violência em Caicó, uma idosa foi vítima de violência, foi assaltada e seu marido, seu companheiro, também um idoso, no momento que tenta, as imagens mostram ele tenta evitar, reage ao momento do assalto, o elemento assaltante puxa uma arma branca, uma faca e fere o cidadão de idade que foi inclusive socorrido ao hospital regional aqui na cidade de Caicó tamanha brutalidade, tamanha violência, essa onda de assalto aqui na cidade de Caicó e não é diferente no Rio Grande do Norte, sabemos os esforços da segurança pública para tentar minimizar essa situação, mas não é fácil, não é fácil no Rio Grande do Norte não é fácil na Paraíba, no Ceará, não é fácil no Brasil e claro no mundo infelizmente o aumento da violência. E o nosso registro aqui na cidade de Caicó desse fato lamentável ocorrido nas últimas horas. A polícia foi mobilizada, foi compareceu ao local, fez buscas na área, mas até o momento nenhum suspeito foi preso após esse assalto, esse roubo registrado aqui na cidade de Caicó. Um ancião foi ferido a faca e ainda uma idosa foi vítima de assalto nessa brutalidade, um homem com arma branca, uma faca que não tem nada a perder, pratica o assalto, roubo, foge, muitas vezes mata por quase nada e essa é a realidade aqui no interior do Rio Grande do Norte, claro, em todo o Brasil. Lamentável, lamentável, como diria Boris Casoy, uma vergonha. Isso é realmente lamentável, a onda de violência. Esperamos que as forças de segurança pública possam realmente dar uma resposta. Reportagem Cardoso Silva. over skill do Cfílico. E aí E aí E aí